Palestras, mesas redondas e conferências. Os encontros entre pesquisadores de diferentes gerações marcam o cinquentenário do curso de Ciências Sociais da UFC. A graduação nasceu durante o período turbulento da história brasileira, em plena ditadura militar. O curso surge em 1968, em pleno contexto da ditadura. O curso surge nesse momento. E ele acompanha vários momentos da vida brasileira. Se você pensar, a ditadura, com toda essa coisa do desenvolvimentismo, depois a redemocratização, a inserção do Brasil no capitalismo mundializado, com seus diferentes ciclos. E, finalmente, nós estamos chegando agora também a esse momento contemporâneo do golpe e toda a sua pesada arquitetura. Toda a programação foi pensada para lembrar a importância da graduação no contexto de lutas políticas e sociais. As discussões também buscam refletir o atual contexto de fragilidade das conquistas democráticas no Brasil. Nós tivemos fortes prejuízos no curso de Ciências Sociais e na universidade como um todo, com o uso da tortura que vários professores, estudantes sofreram, mas também expulsão de professores, uma negação de algumas linhas de pesquisa que existiam forte aqui na Universidade do Ceará. Então, nesse sentido, esse relembrar é muito interessante, principalmente para essa geração mais nova, que não passou por isso e que, às vezes, algumas pessoas querem voltar a esse regime militar. Em 50 anos de história, o curso de Ciências Sociais tem muito o que celebrar. Já são mais de mil profissionais formados. Essa informação é fundamental, porque hoje a sociologia, a antropologia, a ciência política são formas de conhecimento fundamentais para a gente entender como se organiza a sociedade, como se organizam os estados, as dinâmicas de uma sociedade democrática de direito. Então, esses cursos, eles nos ajudam a compreender e, ao compreender, eles nos ajudam também a avançar, inclusive na proposição de resolução para problemas sociais que afetam a nossa sociedade. Parte da celebração também diz respeito à criação da pós-graduação em sociologia, que possui nota 5 na CAPES e a elaboração do programa associado de antropologia UFC Unilab. E, além desse, também atendendo a uma outra demanda que pulsa muito a partir do mundo do trabalho e também da formação para a sociologia no ensino médio, para as ciências sociais no ensino médio, nós temos também agora na UFC, vinculado também ao nosso departamento, é o ProfiSócio, que é um programa de mestrado de formação profissional para professores da rede de ensino médio. O aniversário do curso também é celebrado pelos alunos. Ao longo de cinco décadas, a graduação em ciências sociais tem contribuído com a formação de estudantes mais atentos às demandas sociais. As ciências sociais, eu costumo dizer que ela é uma abertura de um campo visual, onde você passa a enxergar a sociedade de uma forma onde você tem mais solidariedade pelas pessoas e pelo meio em si, tentando viver e conviver socialmente pleno e harmoniosamente falando.